A Tesla, conhecida pela sua liderança em veículos elétricos, revelou a sua aguardada linha de modelos para o ano de 2024. Essa novidade gerou grande expectativa na indústria de veículos elétricos, mexendo com a curiosidade de entusiastas e também dos rivais da marca que eu sempre falo no canal. Entre os modelos anunciados está o Tesla Model Z, um carro esportivo com design inovador e também há o Tesla Model YX, um SUV compacto equipado com uma bateria de tecnologia avançada e um outro que é segredo até o final do vídeo. Com o histórico de inovação da Tesla, muitos já especulam sobre as características desses novos veículos, quais serão as suas autonomias, quanto tempo levarão para uma carga completa. Então, fique atento, porque é isso que você vai descobrir agora. Estes lançamentos prometem, mais uma vez, revolucionar todo o mercado. O Tesla Model Z não é apenas um veículo esportivo estilizado. Ele simboliza a dedicação constante da Tesla, a inovação e também o avanço tecnológico. Esta maravilha tecnológica reflete o compromisso contínuo que a empresa tem com a pesquisa e também com o desenvolvimento. Olhando para o design, percebemos que cada detalhe foi cuidadosamente pensado. O objetivo? Ultrapassar todas as expectativas do mercado de carros elétricos. E o resultado? Um desempenho que, sem dúvida alguma, vai surpreender até mesmo os mais céticos sobre os carros elétricos. Uma das inovações mais notáveis é a sua bateria de alta capacidade. Esta bateria, fruto da mais recente tecnologia dos EVs, permite ao Model Z atingir a impressionante marca de mil quilômetros com uma única carga em autonomia. E essa autonomia posiciona o carro à frente de muitos concorrentes do mercado, em comparação com a média atual de 805 quilômetros. Essa diferença é, sem dúvida alguma, revolucionária. Além da incrível autonomia, a experiência de carregamento é simplificada pela eficiente rede supercharge da Tesla. Agora, imagine conseguir carregar 80% da sua bateria em meros 15 minutos. Com essa facilidade, a tão conhecida ansiedade de alcance torna-se uma coisa do passado. Com carregadores tão eficientes, viagens longas tornam-se agora mais tranquilas, sabendo que uma carga rápida está sempre ao seu alcance. Porém, a bateria não é o único destaque desse modelo. O Model Z também impressiona na aceleração, alcançando a marca de 0 a 100 quilômetros por hora em apenas 1.9 segundos, colocando-o entre os carros de produção mais velozes do mundo. Esta aceleração, além de emocionante, proporciona uma sensação de euforia e adrenalina ao dirigir a máquina. No entanto, velocidade também não é tudo. O Model Z, com a sua engenharia avançada, garante uma condução suave e precisa. A equipe da Tesla dedicou horas incontáveis para otimizar o manuseio e também a dinâmica de condução desse carro. Com uma aerodinâmica e suspensão de última geração, a estabilidade e a manobrabilidade em altas velocidades são garantidas, seja em autoestradas ou caminhos sinuosos. O Model Z promete uma condução segura e emocionante, atendendo as expectativas dos amantes de carros esportivos mais exigentes e agora também de carros elétricos. O Tesla Model YX não é apenas um novo SUV compacto. Ele sinaliza o início de um novo capítulo na indústria automobilística. Trata-se da união perfeita entre espaço, conforto e também uma tecnologia de baterias nunca antes vista. A Tesla, com o lançamento deste modelo, confirma seu lugar na vanguarda da inovação e sustentabilidade, redefinindo tudo o que nós chamamos de padrões. O grande destaque desse modelo, sua avançada tecnologia de bateria e estado sólido. Essas baterias modernas oferecem uma densidade energética superior e uma durabilidade ampliada, quando comparadas às convencionais baterias de íons e de lítio. O resultado é notável. O Model YX possui uma capacidade energética ampliada, proporcionando autonomias mais extensas com uma única carga, marcando o avanço significativo para o segmento de SUVs elétricos. A Tesla sempre prezou pela segurança. As baterias de estado sólido incorporadas no Model YX são um testemunho desse comprometimento. São mais resistentes a incidentes como fugas térmicas ou até mesmo incêndios. Em comparação às tradicionais baterias que já mencionei, isso reflete uma preocupação genuína com a segurança de seus clientes. Muito ainda, veem um carregamento do veículo elétrico como demorado. Com o Model YX, essa concepção está prestes a mudar. Graças à sua inovação de baterias e também à integração com uma rede eficiente, a rede supercharger da Tesla, uma carga completa leva menos de 10 minutos neste modelo. Esta agilidade no carregamento representa uma revolução, facilitando viagens mais longas e minimizando paradas. O alcance do Model YX é outro ponto em destaque, com capacidade de percorrer até 800 quilômetros em uma única carga completa. Ele supera a média dos SUVs elétricos, que atualmente alcançam cerca de 400 quilômetros. Este aumento na autonomia combate também a chamada ansiedade de autonomia que os veículos elétricos acabaram gerando na população, oferecendo aos motoristas a confiança necessária para encarar distâncias. O lançamento deste SUV inovador deixou a indústria automobilística também em alvoroço. Muitos competidores se veem agora desafiados a acompanhar os saltos tecnológicos promovidos pela Tesla. Mas, para quem já está familiarizado com Elon Musk, o visionário CEO da Tesla, tais avanços são esperados. Musk, com a sua abordagem pioneira, está sempre um passo à frente, guiando o setor em direção a um futuro mais sustentável e eletrificado. O Model YX é, portanto, não apenas um veículo, mas sim uma manifestação da visão futurista que Elon Musk possui. Este lançamento marca um ponto de virada, prometendo moldar a trajetória da indústria automobilística nos próximos anos. Então, prepare-se para uma era onde a tecnologia, eficiência e sustentabilidade caminharão lado a lado. O Tesla Roadster, já conhecido por todos nós como um dos pioneiros, agora vem em 2024, sendo uma conquista notável na indústria automobilística e redefinindo os padrões, principalmente para supercarros elétricos. Com um design elegante, inspirado no estilo da Lamborghini, ele exala sofisticação e força. Mas a verdadeira estrela é o seu avançado sistema elétrico, tornando um marco no setor de alta performance. Os seus números falam por si só. Uma velocidade máxima superior a 400 km por hora e a aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas um segundo e meio. Os efeitos impressionantes do Roadster 2024 vão solidificar a sua posição como um dos carros de produção mais rápidos já fabricados no mundo. Ele é um digno sucessor do Tesla Roadster original, que já havia superado carros esportivos à gasolina em questão de desempenho. O segredo está em sua engenharia avançada, também com uma bateria de alta capacidade e motores modernos. A autonomia alcança tranquilamente mil quilômetros, com a única carga e um salto considerável na tecnologia de veículos elétricos. A praticidade também é um ponto forte no Roadster 2024. Graças à rede supercharge da Tesla, o carro atinge 80% de carga em apenas 15 minutos. Essa eficiência no carregamento facilita as viagens de longa duração, tornando-as sem preocupação. Além disso, a suspensão e a aerodinâmica cuidadosamente projetada conferem uma estabilidade impecável, assegurando uma experiência de condução emocionante e atrativa. O Roadster 2024 não se destaca apenas por potência e manuseio preciso. É também um veículo sustentável, com zero emissões, refletindo mais uma vez a preocupação com o meio ambiente. A autonomia admirável elimina as preocupações com o recarga, tornando-o uma opção totalmente realista para viagens mais longas. Em resumo, o Tesla Roadster 2024 é um veículo revolucionário, tanto em desempenho quanto em sustentabilidade, antecipando uma nova era para todos os entusiastas também de carros elétricos e agora abrindo caminho para as futuras inovações na indústria de veículos elétricos. A Tesla, com o lançamento dos modelos Z, modelo YX e Roadster 2024, reafirma sua liderança na revolução dos carros elétricos. O modelo Z traz desempenho e carregamento veloz. Já o modelo YX, sua bateria no estado sólido transforma o segmento de SUVs. E o Roadster 2024 une design, performance e sustentabilidade, destacando a Tesla entre os supercarros elétricos. Estes modelos, repletos de inovações, prometem revolucionar a indústria e indicar um futuro sustentável. Agora, o que você não deve imaginar é que a Tesla sempre se focou em apenas um nicho de mercado, deixando de lado todo aquele nicho para as pessoas mais acessíveis. Porém, isso a sua maior rival não deixou de lado. E é por isso que se você ficou curioso e quer saber a empresa que tirou a liderança da Tesla em número de carros vendidos no ano, é só assistir o vídeo que está passando agora na sua tela, onde eu relato qual foi o feito da BID que resultou numa perda de 128 bilhões de dólares para a Tesla. Então, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.